Opa! Férias no SBT. Sua viagem começa aqui. Olá, muito boa tarde. Começa agora o SBT Verdade desse sabadão. Hoje é 22 de junho de 2019. Um ótimo sábado para você. Você é pela sua... Acompanha o melhor da informação, com opinião, com credibilidade e tem entretenimento também, tá? Nosso compromisso é oferecer prestação de serviço e muita utilidade pública. Então pode ficar à vontade porque no programa de hoje você vai ver que o uso de simulador para obtenção da carteira de motorista agora será facultativo, viu? E você sabia também que agora você pode controlar toda a casa por meio de um tablet ou um celular? Fique ligado porque o SBT Decor vai mostrar que cada vez mais a tecnologia está fazendo parte do nosso dia a dia, principalmente dentro das casas e apartamentos, com o uso da integração de sistemas. Eu vou explicar já já o que é isso, tá bom? No nosso quadro SBT Decor. Aqui no nosso estúdio tem todo o talento musical da cantora Gabi Fernandes. Ela que também é a nossa convidada do desafio musical, hein? Tudo isso a partir de agora no SBT Verdade é Verdade em primeiro lugar. Tudo bem com você? Uma ótima tarde, o SBT vice-líder em audiência chegando aí na sua casa, no seu trabalho. Obrigada pela companhia. No horário do almoço, você que está trabalhando, no trabalho, está aqui comigo, tá? Hoje tem muita coisa legal para você acompanhar nosso programa. As cidades aí da nossa região, beijo! Santa Cruz das Palmeiras, já já o SBT na Praça está fazendo... ...comunicações culturais para toda a família. Vai ter brinquedo para criançada, um espaço de beleza para quem precisa cuidar do visual ou mudar radicalmente o visual. Tudo de graça, tá? É um presente do SBT para todos vocês. De Santa Cruz das Palmeiras é o SBT na Praça. Vem aí, SBT na Praça em Santa Cruz das Palmeiras. Brinquedos para criançada, espaço da beleza para toda a família, algodão doce e pipoca. Tudo gratuitamente. Você é o nosso convidado especial. Sábado, dia 22 de junho, às 13 horas, na Praça da Matriz. Pais, acompanhem seus filhos. Pessoal, tá chegando, viu? Uma hora da tarde, toda a família participa. É o SBT na Praça em Santa Cruz das Palmeiras, na Praça da Matriz. E nós vamos fazer uma matéria muito legal para todos vocês participarem. E, lógico, né? Para você se ver aqui na TV mais feliz desse nosso Brasil, que é o SBT. Gente, uma notícia importante agora para começar o nosso jornalismo é que o governo acabou com a obrigatoriedade de aulas com aqueles simuladores para quem precisa, né? Da carteira de motorista aí, a famosa CNH. A decisão já foi publicada no Diário Oficial da União. Então, já está valendo. A estreia de Vinícius...